E a minha função aqui, compadre, com esse meu personagem, Zé Wilson, Zé Wilson defende, é para defender os próprios oprimidos, e esse daqui é a bola da vez, aliás, o meu primeiro, freguês, esse cara aqui, meu irmão, isso é um coitado, esse cara aqui é um Zé Ninguém, é um porcaria, é um zero do lado esquerdo, não vale nada, não vale nada, esse cara, como é o nome dele mesmo? Tiro Limpa, tem certeza? Esse tal de Tiro Limpa, não vale só nada, esse cara, para começar, ele é filho de, como é o nome do, hã? Tiro Limpa, filho de Tiro Limpa, olha quem é o pai desse cara, meu irmão, então não vale nada, não sabe se defender o Zé Ninguém, mas eu vou defender esse carinha bem aí, ele fora perguntado sobre por que ele voltou ao circo, depois de rico, famoso, já tem lá uma coisinha, outro negocinho, um apartamento, um carro, tem moto e ajudou a uma meia dúzia de pessoas, tudo bem, ok? Ele não soube explicar direito, disse que não, é porque não sei o que, é porque seu repórter não sei o que, me deu vontade, me deu não sei o que, mentira, mentira não, ingenuidade sua que não soube se defender. Esse cara, falando sério, voltou ao circo, porque lá, naquele circo dele, ele tem ajudado a mais de 100 pessoas que trabalham com ele, entre artistas e aquela pessoa que arriba a lona, suspende a lona, cava o buraco, que faz tudo. Esse cara é um cara maravilhoso e é um cara de Deus e ele se sente bem de ajudar tantas pessoas e ele não quis falar sobre esse assunto, mas eu estou aqui. Zé Wilson defende e eu estou defendendo esse cara com unhas e dentes que ele merece. Sou fanzaço demais desse cara, aliás, desde o tempo do pai dele, quando ele ainda estava do pai dele, eu já era doido por esse cara, ok? Um cara fantástico e o que ele mais gosta na vida é de ajudar pessoas, quantas pessoas esse cara não já ajudou, falta eu. Olha, ajudou pessoas demais esse cara, ok? Uma pessoa fabulosa de Deus, é um nervo trabalhador e que a sua maior função aqui na Terra é de ajudar o próximo, porém, porém, cala a boca louca, ele tem um grandiosíssimo defeito que é o amigo que ele tem, ok? Aliás, aquilo não é nem amigo, aquilo é um... Eu vou chamar, nem que corte esse vídeo meu, mas eu vou chamar, aquilo é um safado, é um safado. Outro dia foi para o circo do cara, levou 70 pessoas com ele, todas as amigas de seu filho, amigos de seu filho, não pode, 70. O circo do cara cabe 140 na cadeira da frente, nas cadeiras da frente, e o cara levou 70. Vê se pode, esse tal de Wesley, para ninguém pagar, esse tal de safadão, aquilo é um safadão, é um safadão, é bom que eu digo.